A carinha de quem tomou pro Pato Fala aí com a dona Tomou pro Marreco Manchou A participação dele no campeonato Vai acabar Vai acabar, ele pipocou Ele pipocou Olha pra cá, olha pra cá Olha pra cá, Barcelona 2x1 no bairro de Munique Acabou A carinha do fregueta Comenta aí Pato Comenta aí Pato Fula anterna, ganha do fregueta E aí Você perdeu por lanterna O que você tem que dizer Olha lá Olha o gol Olha o gol De que?